Opa, até que enfim vejo você vestido decentemente, sem aquela quinquilharia pendurada, né? Aquelas fantasias de Peter Pan, do menino que não quer crescer. Pai, eu prefiro ser um Peter Pan do que vestir esse chá. Parece que eu tô numa camisa de força. A sua mãe me falou que você vai sair com a Emília, filha da dona Santa do armazém, né? Pois é, você vê, quando você sai com essas bobinhas aí que oferecem a você aquele par de pernas, você sabe pra quê, não é? Você sai todo desarrumado, jeito de capacete, bota, camisa pra fora do calção, tudo espinafrado. Mas quando você, filha, sai com uma menina séria cuja proposta é muito mais adulta, você começa a se vestir como um homem que quer evoluir, crescer, enfim, virar um homem. Ô, pai, olha, olha, quem te ouve falar, parece até que eu vou pedir a menina em casamento. Quem sabe isso não acontece muito antes do que você imagine, hein? Então, se cuide bem. Mãe, eu sou linda, mãe. E aí, tá legal? Gente, você está lindíssimo, você está um gato. Não, um gatão. Agora, que conselho de pai, hein? Não vai brincar com essas meninas, essas brincadeirazinhas, você começa logo. Não vai, Luísa, não. Que menina desse tipo foge disso mais do que o diabo foge da cruz. Pode deixar, pai. Essa mesmo eu quero que seja bem difícil pra ser ainda mais gostoso como rolar. Mas, que diz... Mas, pera, mais respeito comigo, por favor, que isso? Me desejam sorte? Ah, meu amor. Sorte, vai devagar. Ah, querido, vai, vai. Vai dar tudo certo, meu amor. Vai, que lindo. Tchau, meu amor. Tchau, tchau. Tchau. Ai... Anitta, você sabe o que isso? Tá me lembrando? O dia que eu fui na tua casa pedir a tua mão. Ah, Rude. Gente, você tava nervosa, você lembra? Tava tremendo, você suava, você gaguejava quando você foi falar com o papai. Ah, é... É... Ah, Rude. Tirando os dias que meus filhos nasceram, esse foi o dia mais feliz da minha vida. O meu também. É, eu ia... Eu ia tomar agora um... Um vinhozinho ali, sentado, ouvindo uma musiquinha. Você não quer me acompanhar, não? Pelo menos brindar esse momento em que parece, não tenho certeza, mas parece que todos estão se acertando, de certo modo. Pelo menos o Filé e a Bruna, não é? Você aceita uma trégua por instantes? Vai demorar, Bruna. Tô morrendo de fome, você não tá, não? Tô, com a Misa. Pera aí, tô indo. Não precisa caprichar tanto, meu amor. O restaurante do hotel tá vazio. Pronto. Pera, o que que houve? Tu não se vestiu? Ah, eu nem poderia, eu não tenho nada pra vestir. Como assim? Vai tomar ela aqui, o que que houve? Vem cá que eu vou te mostrar uma coisa, dá uma olhadinha aqui. Olha só. Olha que serviço bem feito seus filhos fizeram, olha. Ah, não. Eu vou levar horas pra desatar esses nós, não vou? Ah, não. Ah, meu Deus do céu, eu não acredito. Eu não acredito que aqueles pestinhas foram fazer... Oh, meu Deus, como é que... Bruna, eu tô morrendo de vergonha, eu não sei nem o que dizer, eu... Oh, calma, vai. Eu até dei risada quando eu descobri. Eu também já fui criança. Eles tão fazendo isso pra testar minha paciência. É brincadeira deles.